A letra, olha pra lá, pra você. 1, 2 A humanidade de Cristo Jesus Tão perto de nós Se faz pão da vida Em Jesus Cristo Deus Pai estendeu A mão da bondade que vem elevar-nos Ele veio para ti Para poderes ir a Ele Para poderes ir a Ele Ele veio para ti Para poderes ir a Ele Para poderes ir a Ele